Olá meu nome é Paulo Machado vou ensinar você de maneira bem rápida aqui como nós vamos fazer um ovo que é um alimento nutritivo de maneira rápida tá eu sou leigo em cozinha então vou ensinar para você como se preparar um ovo sem usar até mesmo gordura acende o fogo tem que em vez de ser óleo ou manteiga que não sou a favor de mim vamos usar água água já tá colocado vamos pegar o nosso ovo pode ser o ovo caipira esse aqui é o ovo de grande eu prefiro o ovo caipira mas como não tem o caipira vamos usar o ovo de grande mesmo que a maioria usa né então nós já colocamos ele aqui opa e vamos quebrar o opa tá quebrado e vamos opa daqui a dificuldade pessoal quebrou o ovo tá colocamos aqui ou o ovo estourou um pouquinho mas tá bom já pegamos um colherzinho vamos já ó ele vai cozinhando vai cozinhando normal vai ficando normal vai ficando normal ó vamos repara que é acimento é leigo mas é um mogul vai ficando normal vai ficando saudável vamos fazendo opa tá pegando e cozinhando mas isso aqui é na cozinha enquanto a mulher não tá aqui se tiver um fumo na água ela pega e briga enfim ó tá bom tá fazendo opa tá vindo ó e eu tô fazendo e oi gastar o menos saudável ó ó ó a é virão saudável virou 30 você usa quando você quiser tá eu tô usando umzinho só você pode usar um dois três pode ser molinho, eu prefiro molinho legal, tá pronto, já tá pronto, colocar no prato tá, rapidinho no prato, colocou aqui ó, usar mais um ingrediente o ovinho está aqui, já tá no nosso prato, ele não vai ser sozinho vai ser acompanhado, acompanhado com uma banana, pode ser banana d'água, banana prato eu gosto dessa banana d'água, tá pintadinha, então ela é mais natural, soldado descasca ela, coloque, ela é rica em potássio, tá então vamos colocar aqui do lado do ovo, é uma proteína completa, né, aqui o ovo, completo, então nós vamos fazer uma alimentação saudável, rápida, tá preparado aqui, tá, pode, a quantidade com você, 2, 3 ovos, 2, 3 bananas, mas esse aqui tá pronto, foi rápido, não foi? Então vamos fazer o seguinte, é, vamos lá, se você gostou, dá o seu like distribui aí pro pessoal distribui aí pro pessoal distribui aí pro pessoal Tchau!